Eu tomava uma cerveja numa festa bem legal Quando pintou a gata que me deu a moral Chamei ela no canto, nem perguntei seu nome Ela já foi me dando o número do telefone Taquei um beijo nela, já tava indo embora A noite não demora, amanhã vou trabalhar A gente se despede, ela me pede Meu MSN, site, blog, celular Usou o meu Acute, curtiu meu Facebook Agora tá pedindo pra eu adicionar Olha, você não é Twitter, mas me segue Em top de torpe do meu celular Você não é Twitter, mas me segue Menina, desse jeito eu vou te bloquear Você não é Twitter, mas me segue Em top de torpe do meu celular Você não é Twitter, mas me segue Menina, desse jeito eu vou te bloquear Oh, fora da lei Chora, sanfoninha Foi assim, ó Eu tomava uma cerveja numa festa bem legal Quando pintou a gata que me deu a moral Chamei ela no canto, nem perguntei seu nome Ela já foi me dando o número do telefone Taquei um beijo nela, já tava indo embora A noite não demora, amanhã vou trabalhar A gente se despede, ela me pede Meu MSN, site, blog, celular Usou o meu Acute, curtiu meu Facebook Agora tá pedindo pra eu adicionar Olha, você não é Twitter, mas me segue Em top de torpe do meu celular Você não é Twitter, mas me segue Menina, desse jeito eu vou te bloquear Você não é Twitter, mas me segue Em top de torpe do meu celular Você não é Twitter, mas me segue Menina, desse jeito eu vou te bloquear Eu vou confessar um negócio pra vocês Ela me enche de mensagens Me enche de torpedos Mas até que eu gosto Quando ela não manda que eu fico com saudade Oh, menina tuiteira Simbora! Simbora! Simbora!